Agora 6 e 9, Mariana é uma moça disciplinada, ela não tem que me chamar no celular, por isso ela pode contar tudo pra gente, bom dia. Dormo cedo, né? Dorme cedo. Só que não, né gente? Bom dia pra vocês. Bom dia, Mariana. Bom dia pra você que provavelmente também dorme cedo pra acordar cedinho e tá aqui de olho no Bom Dia Goiás, com a gente firme todos os dias. Assim como o Adonias Rios, que mandou uma foto, que tava saindo ali. Nuvem na cidade, que chegou até a ficar escuro, um pouco mais escurecer mais cedo. Então, gente, será que vai chover? Mas foi só... Só que não, né? Só pra enganar, né? Só pra tapear um pouquinho. Como diz o goiano, só pra tapear um pouquinho, né gente? A gente continua sem chuva por enquanto. Tem ainda a atuação daquela massa de ar seco sobre o centro do Brasil, que tá impossibilitando a formação de nuvens. É aquela inversão térmica que a gente explicou há alguns dias. Fica aquele tampão ali impedindo que chegue frente fria, impedindo que nuvens se formem e caiam chuva. Pra hoje, a gente tem essa mesma condição de tempo seco e quente no estado, principalmente à tarde. Olha só a máxima pro norte. 35 graus, com sensação até demais. Cerca de 4 graus aí, por causa do vento. 29 no centro, 26 a menor máxima que a gente tem pro leste do estado, a região ali do entorno de Brasília. É sempre a mais fresquinha. E você, goianiense, tá tendo a oportunidade ultimamente de usar um casaquinho só mesmo no período da manhã? Então, aproveita, porque a gente amanheceu com 15 graus hoje, tudo escurinho na cidade aí. E a gente continua mostrando os registros dos nossos telespectadores. É o seu espaço aqui no Bom Dia Goiás. O Marcos de Hidrolândia mandou uma foto pra gente pelo aplicativo que veio ter. Tem gente dança foto. Ah, obrigado. Obrigado, pessoal. E a gente faz isso de encontrar e conversar e trocar ideia com as pessoas, que é a oportunidade que a gente tem de conversar e conviver com o nosso telespectador um pouco mais próximo. Em Trindade é uma ótima oportunidade pra isso. Os dois muito educados também chegaram ali conversando, falando que assistiam a gente. O bacana é que o Anderson lembra de todo mundo, né? O pessoal tira foto e ele lembra depois. Isso é muito legal. Isso foi depois. A gente estava ali, depois que terminou a transmissão, comemorando, porque fizemos uma coisa bem legal, um trabalho muito bom. E realmente foi muito bom que eles foram compartilhar isso com a gente. Como é gostoso isso, né? É uma delícia mesmo. E tem um vídeo também de uma pessoa que é fã da nossa colega Marianinha, a Mariana Pinheiro, a gente, a Yara Bailão. Que gracinha, né, gente? Muito bacana ver como o telespectador se identifica com os profissionais aqui da TV Anhanguera. A Marianinha é uma gracinha mesmo, uma fofa, lindinha demais. E a gente agradece aqui em nome dela, com certeza. Você pode continuar mandando seus registros pra gente. Tá se arrumando agora? Tá fazendo café? Tá arrumando o filho pra ir pra escola? Conta pra gente como é que tá começando o seu dia aqui pelo nosso e-mail, pelo nosso QVT ou pelo WhatsApp também. Eu adorei ver o bebê no chão com a Mariana. A Mariana deve estar até agora lá no camarim, ela ainda não tinha visto esse vídeo. Coisa fofa, gente. Nossa, que legal, bom demais. Até daqui a pouquinho, então. Até já. Obrigada, Mariana. E vamos saber também se vai sair de casa, espera um pouquinho, que a Mariana vai contar pra gente como é que vai ficar o tempo hoje aqui no estado desse calor que dá e começa daqui a pouquinho, apesar do friozinho. A gente viu agora há pouco a luzinha no Anderson Corrado, tava com frio, né? Tava com frio, né? Então é isso, friozinho, depois calor. Depois calor. E ele tava na região leste do estado, ali em torno de Brasília, é justamente a região mais alta que a gente tem no estado e mais fria também. Temos algumas áreas de instabilidade só pro sul e pro sudoeste. Pode ser que tenha chuvisquinho pra lá, mas pouca coisa. A predominância no estado hoje é de sol, é de tempo seco mesmo. Quero mostrar, inclusive, pra você aqui no nosso telão, olha só o que a gente preparou pra te mostrar hoje, nosso mapa todo nervoso hoje, né? Não tá? Olha, rapaz, que pernilho. Não tá? Olha aí, todo cheio de pôres quentes pra te alertar. O mapa vira nova hoje. Pra te alertar, Anderson. Saímos do esporte agora, né? Maragaças com 21% de umidade do ar só. Cidade de Goiás, 23, Caiapônia, que tá ali no sudoeste, Iporá. Várias cidades. Há cidades onde teremos mais secura hoje. A gente separou pra te mostrar. Você, se tá acordando numa dessas cidades agora, cuidado, toma bastante água, se hidrate. Pois é, cidade de Goiás e Iporá, a gente tá mais acostumado. Me chama a atenção que Aragaças e Caiapônia são regiões onde existe uma densidade de rios, uma densidade também de matas. A Aragaças tá lá, próximo ali de rios, né? Da região ali do Araguaia também. Caiapônia tem muitos rios, né? Que cruzam a cidade. Realmente, a gente vê que a situação tá complicada. Se essas duas aqui tão desse jeito... Tá pra todo lado essa secura, então tem que tomar cuidado. Preparamos pra te ajudar a lembrar, né? Lembrando daquelas gravações. Você já sabe, mas não custa lembrar. Quero te mostrar aqui no nosso telão. Cuidados pra você tomar. Nessa época, bebe água, no mínimo, 2 litros por dia, hein? Soro fisiológico no nariz, o seu tá ali que eu tô vendo. O Ju não trouxe, já coloquei no camarim. É garrafinha d'água tudo ali, né? É garrafinha d'água tudo ali, né? Toalhas molhadas na casa. Não tem problema ficar feio, não, gente. Enchar a casa de toalha, o importante é respirar bem. Baldes ou bacias com água, mantém o ambiente arejado, abre tudo e umidificar, né? Umidificar o ar, comprar um umidificador de ar mesmo. A gente acha friozinho de manhã e a tardezinha, aí tem mania de fechar tudo. Fechar tudo. Não pode também, né? É, exatamente. Agora, você fala mínimo de 2 litros de água por dia. Pessoal, aquelas garrafinhas, né, que a gente compra ali de água mineral, 4 dessas no mínimo, né? 4 dessas no mínimo, né, gente? Tem que ter cuidado mesmo, tem que se hidratar, não tem jeito não. O goiano já tem esses cuidados, mas a gente sempre reforça aqui, porque o tempo seco, a Fernandinha Trigueira, inclusive, preparou uma reportagem pra gente que esse tempo seco tá levando muita gente pros hospitais, viu, gente? Os problemas respiratórios são as queixas mais frequentes. Eu acho um saco, né? Porque lembra de hora em hora... Tomei tudo. Vai encher agora? Vou encher de novo. Acabou, mas ela ficar com a garrafinha na mão ajuda a lembrar que tem que colocar mais água. Vale a dica. Tem aplicativo de celular também que lembra de hora em hora. Às vezes você acha um saco, né? Porque lembra de hora em hora que você tem que tomar água, mas é importante, gente. Tem que lembrar. Eu vou contar pra vocês que durante o VT no ar, teve gente aqui que falou que segue todas as dicas, menos a da toalha molhada em casa, porque é maníaco por organização, né, Anderson? É, a gente dá um outro jeito também. Mas a gente vai tentar. Não vamos por ele não, gente. Há cinco modificadores, mas não ia deixar a toalha molhada. Não vamos por ele não. Vamos seguir todas as dicas, tá? Não tem problema ficar feio não. Depois guarda tudo e respira bem. Importante a saúde, né? Importante a saúde. Quero mostrar pra vocês agora aqui no nosso teló, a previsão pra três cidades... Paranaguara, Mineiros e Sancreirlândia. A gente tem mais ou menos a mesma condição pra todo mundo. Destaque pra Paranaguara. O pessoal tá acordando com o friozinho ali. Melhor e umidade mais baixa pra Sancreirlândia. Só 23%, hein? É, não tá fácil pra ninguém. Tá bem seco lá. Falamos de Lusiane agora há pouco. O Anderson Conrado entrou ao vivo com a gente, sentindo frio. Vamos pra lá ao vivo, então? Mínima de 15... Eu tô no BDG. Você tá no BDG? Tamo aí. E estamos juntos com o nosso telespectador, que também tá com a gente. Tem muita gente no BDG. O Francival... Ligadinho no Bom Dia Goiás. Naira, Laísa, Luiz Gustavo e o Antônio Rosa, que tá no Tocantins, mas tá assistindo o Bom Dia Goiás, tá de férias, disse que tá com saudade da gente. Aí foi resolver assistir também. Tá vendo? Tá vendo? Muito bacana. É isso aí. A gente adora conhecer você que tá do outro lado, receber suas fotos, rir com as coisas que você manda, começar esse dia alegre.